Olá, eu sou Marcelo Vieira, cirurgião oncológico, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pesquisa do linfonodo sentinela. Eu comentei aí no vídeo recente sobre a abordagem linfonodal e a importância que a gente tem da abordagem linfonodal em vários tipos de tumores ginecológicos, principalmente aí no tumor de colo de útero e os tumores de endométrio. E os tumores de ovário, existem estudos relacionados a isso, mas ainda não é uma prática rotineira. Bom, como que a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela? Primeiro, o que é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela é aquele linfonodo que é da cadeia de drenagem de algum órgão, nós vamos falar aqui então, por exemplo, do útero, que seria o primeiro linfonodo que receberia alguma célula metastática de uma lesão no útero. Então, seria o linfonodo sentinela. Qual a importância de nós identificarmos o linfonodo sentinela? Quando você identifica o linfonodo sentinela, você já tem aí a chance de ter uma metástase nesse linfonodo, e então a gente já tem um aumento do estadiamento e a paciente, ela torna uma paciente com pior prognóstico e isso interfere diretamente na sobrevida da paciente e no tratamento adjuvante, aquele tratamento que a gente vai fazer depois da cirurgia. Existem alguns radiofármacos e alguns fármacos que nós utilizamos na pesquisa do linfonodo sentinela. Quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, a gente tem basicamente alguns, eu vou citar aqui, quatro. Então, a gente tem o tequinécio. O tequinécio é um radiofármaco que ele é, por exemplo, nós injetamos hoje no colo do útero e a gente geralmente injeta 4 ml. A gente injeta às 3 horas e às 9 horas, uns 15 a 20 minutos antes da retirada do linfonodo sentinela, porque a gente precisa também de um tempo pra migração do corante ou do radiofármaco até o linfonodo pra gente identificar na cirurgia. Como eu vou comentar sobre a cirurgia minimamente invasiva, o que que eu faço? Eu geralmente infiltro o colo do útero com o radiofármaco que eu vou usar, ou o corante, como primeira parte do procedimento. E após, eu faço as punções, então vamos levar esses 10 a 15 minutos pra gente identificar o linfonodo. Bom, vamos começar com o tequinécio. O tequinécio é um radiofármaco muito bom, em que a gente injeta no colo e faz uma linfocintilografia. Isso tem que ser feito previamente à cirurgia. O que que é a linfocintilografia? É o estudo, o mapeamento pélvico que a gente vai fazer pra ver pra onde migrou, a gente vai visualizar em uma foto, aonde que houve a migração dos linfonodos. Isso é um estudo feito junto com a equipe da medicina nuclear. Mas para a identificação desse linfonodo, que nós não identificamos o tequinécio ao olho nu, a gente precisa de um probe, um probe pra identificação. Quando a gente faz a vulva, a cadeia de drenagem da vulva são as regiões inguinais, a cadeia linfática. Então, a gente tem um probe que a gente coloca de maneira superficial aqui na região inguinal e vai nos direcionar aonde provavelmente existe o linfonodo. Quando a gente faz em abordagens pélvicas e intraabdominais, a gente precisa de um probe laparoscópico. Ou, se você for fazer uma cirurgia aberta, laparotômica, você pode utilizar esse probe coberto com uma capa estéreo. Esse probe é externo, com uma capa estéreo. Ou você tem um probe laparoscópico pra você fazer nas cirurgias minimamente vazio. Bom, o inconveniente do tequinécio é que ele tem que ser injetado um tempo antes, tem que ser feito a linfocintilografia e depois, na hora da cirurgia, o médico da medicina nuclear vem junto no campo cirúrgico pra auxiliar na identificação desse linfonodo. Passamos, então, para os corantes azuis. Os corantes, a gente tem o azul patente e o azul metileno. É importante lembrar, quando a gente injeta esses corantes na paciente, é muito comum, no dia seguinte, a paciente ficar com um tom azulado na pele toda. Então, precisa ser lembrado isso pra paciente e pros familiares pra não gerar um desconforto depois da cirurgia. Lembrar que uma dica muito importante pro anestesista é que no momento que você tá injetando o corante, você indicar pro anestesista porque a saturação começa a cair. Então, pode ser, se não for de costume, o anestesista achar que tem alguma alteração, ou coxímetro, ou que a paciente não está ventilando bem. Então, é muito importante lembrar. Falar, ó, estou injetando agora o contraste. E, depois de alguns minutos, essa saturação volta ao normal. Mas é muito frequente cair. E outra coisa é o tom que fica a urina. Ela fica um tom azulado esverdeado por 24 a 36, 48 horas. Então, no pós-operatório imediato, você vai ver também esse tom azulado. Como que eu faço, geralmente? Eu diluo pra 5 ml. Então, eu pego o corante, ele vem numa ampolinha de 2 ml. Eu coloco mais 3 ml de água destilada e ele fica bem concentrado. E eu injeto da mesma forma que o verde de nocianina, que o tecnéseo, o azul, 1 ml superficial e 1 ml profundo. Cuidado quando você for infiltrar na parte profunda, que você tem que sempre aspirar pra que não haja sangramento, né? Pra você não esteja injetando dentro de algum vaso, alguma estrutura vascular. Outra coisa é que, na medida que você for injetando, você tem que sentir uma resistência. Significa, realmente, que você está no estroma. Se você se aprofundar muito e você for fazer uma cirurgia pélvica, depois é muito comum aquela parte do fundo de saco ficar toda azulada. E pode, algumas vezes, comprometer o seu procedimento e a dissecção na identificação das estruturas. Principalmente as estruturas menores. Então, tomar cuidado com isso. E esse eu acho que é um dos inconvenientes do azul. O que reforça o benefício é o custo, que é um custo relativamente baixo. Ele tem algumas reações alérgicas que podem ter na paciente. Eu já tive paciente que teve até parada cardíaca. Não é muito frequente, mas pode acontecer. Então, é importante também lembrar, lembrei agora e vou falar com vocês, que esteja no termo de consentimento essas orientações. Porque pode acontecer, tá bom? Talvez você nunca tenha visto isso, mas pode acontecer. Então, esse é o azul. O último é o verde de endocyanina. O verde de endocyanina é um corante que se liga à proteína do linfonodo. E ele só é visibilizado através da imunofluorescência da câmera, da ótica. Então, a gente precisa injetar ele e ele vem. Um frasquinho com um comprimido e um diluente. Então, eu diluo, dependendo da concentração que ele vem, porque existe de vários tipos de concentração, mas eu geralmente costumo usar de 25mg, eu diluo para 5ml e injeto 2ml às 3h e 2ml às 9h, que são 1ml profundo e 1ml superficial. E ele cora muito bem os linfonodos. O que eu gosto muito do verde? Primeiro, vou falar do inconveniente. Que ele depende de uma câmera e de um cabo e da ótica, tudo para imunofluorescência. Então, tem esse custo. Mas, pelo contrário, quando você vai fazer essa cirurgia, muitas das vezes, se você não tiver a curva de aprendizado para a identificação do linfonodo sentinela, na minha experiência, ele é o melhor fármaco que você identifica de forma mais fácil e de forma mais segura e mais rápida. Mesmo você não tendo experiência com a injeção dos fármacos no colo do útero. Por quê? Porque ele é muito fácil de visualizar. Ele tem, basicamente, duas empresas hoje que comercializam essa imunofluorescência. Uma delas, ela escurece toda a câmera e você identifica só aquele trajeto do ducto linfático, que ele pode ser azul ou verde, e o linfonodo totalmente quente, que é o linfonodo corado. E a outra empresa, ela mantém a câmera na visualização que você está vendo e, ao lado, gera uma imagem com a imagem da imunofluorescência para a identificação do linfonodo sentinela. Então, a gente tem, basicamente, esses tipos de fármacos e a tendência do mundo é cada vez mais realizar pesquisa linfonodo sentinela para diminuir a morbidade das cirurgias nas linfadenectomias pélvicas e ou paraórticas. Certo? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Pode ir nos nossos canais, visitar outros nossos canais no YouTube, caso você tenha interesse em conteúdo de metodologia cirúrgica. Tchau. 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 Tchau.